Esta canção é mais que, mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que lhe vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente te amo Se me faldares, nem por isso eu vou Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Eternamente eu colo Me abre os peitos quando me acumulas Já morrer Já morrer Já morrer Já morrer Já morrer Já morrer Eternamente Já morrer Se alguma vez Se alguma vez Me sinto derrotar Eu abro Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando 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 o credo Que tu me ensinaste Olhe o teu rosto E digo a ventania E eu abro Eternamente E eu abro 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 Yolanda 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 Eternamente Yolanda